Olá, eu sou a Gislaine Dobe e eu quero falar coisas de Deus com você. Vamos para o nosso segundo vídeo sobre a reestruturação da autoconfiança? Hoje o segundo passo está em você separar o que eu sou, o que eu gosto e onde eu quero chegar, o que é meu, o que é do outro. Sabia que para você ter autoconfiança você precisa saber daquilo que você é, quem você é, do que você gosta, o que é seu e o que é da sua mãe, o que é seu e o que é do outro. Você precisa separar, porque talvez você tenha vivido os sonhos de outra pessoa, talvez você tenha vivido os sonhos da sua mãe, talvez você tenha vivido os sonhos do seu pai. Já viu pessoas que entram na faculdade, fazem um curso que a mãe ou o pai sempre sonhou e aí depois de muito tempo ele se frustra com aquilo, aí ele entrega o diploma para o pai dele, entrega o diploma que a mãe tanto queria e vai lá e faz outro curso. Essas são pessoas que vivem o sonho do outro, a questão é que enquanto você vive o sonho do outro, você atrasa os seus sonhos e você entra numa simbiose, onde você não sabe mais o que é seu e o que é do outro. O que é que você gosta? Tem pessoas que não gostam de algo, mas faz porque o esposo gosta, mas faz porque a mãe gosta, mas faz talvez nem sabe porquê. Para que você reestruture a sua autoconfiança, o segundo passo é que você saiba o que é seu, que você consiga separar quais os seus sonhos, como que você quer viver. Eu conheci uma pessoa que a vida inteira ela viveu do jeito que o pai queria, sobre o rigor do pai. Quando ela alcançou a sua maior idade, ela falou agora eu vou viver a minha vida e ela se trocou de tudo, desde a vestimenta até o jeito de se comportar. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir por muito tempo carregar essa personalidade que não é sua dentro de você. O primeiro passo é que você tenha esse autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que é meu sonho? O que é sonho da minha mãe para a minha vida? Porque sabia que tem pais que realizam os sonhos dele nos filhos? Simplesmente porque talvez ele perdeu tempo realizando o sonho dos pais deles? E isso vai virar uma bola de neve. Você não vai se sentir bem, você não vai se sentir feliz. É necessário que exista uma congruência entre o seu pensar, entre o seu sentir, entre o seu agir. O que você está sentindo? Como você está pensando? Você tem que agir, pensar e sentir a mesma coisa. Para que você ande no equilíbrio com você mesmo. O que é seu? O que não é seu? Entende? Que você possa guardar essa palavra, que você possa praticar, separar. Se possível você senta e escreve num papel. Os meus sonhos e os sonhos da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu marido, ou do meu filho para mim. Comece a viver os seus sonhos. Comece a separar do outro. Comece a viver aquilo que você é. Se olhe no espelho e se pergunte, eu sou eu? Ou eu sou um projeto, a realização do sonho de alguém? Realize os seus sonhos. Isso vai te gerar autoconfiança. Isso vai querer te fazer todos os dias acordar e lutar. Porque quando o sonho é seu, você não tem medo de ir para cima. Mas quando o sonho é do outro, você tem medo. Você recua. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Suponhamos que você entra dentro do seu carro com alguém dirigindo. E essa pessoa vai te levar para onde ela quer. Só que o carro é seu. Entende? O certo é que você entre no seu carro. Que você vá dirigindo. Vai gerar angústia. Dirigir. Você mesmo dirigir. Vai exigir mais de você? Vai. Mas quando você chegar lá na frente, você vai saber que valeu a pena. Como é triste. Como é triste você viver a vida inteira, uma vida infeliz, só para se desfazer o outro. E depois você perceber que os seus sonhos estão empoeirados dentro de uma caixa chamada esquecimento. Viva isso. Seja autêntico. Seja autêntico. Um super beijo e até lá.